Alguém já parou numa estrada pra fazer amor de madrugada, hein? Vem aos olhos da lua, resolvi te amar Uma estrela sorriu à toa, ao me ver te beijar Percebi que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona, enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho, aonde puder amar Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua Que ela brilha tanto, porque é apaixonada Percebi que o silêncio fala pela emoção Uma estrada só é deserta, aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona, enquanto o sol não chegar Nessa estrada só é deserta, aonde não chegar Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho, aonde puder amar Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua Que ela brilha tanto, porque é apaixonada Quem nunca parou numa estrada Quem nunca parou numa estrada Pra que, pra que, pra que, pra que Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua E ela brilha tanto, porque é apaixonada Porque é apaixonada Quem gostou, dá um gritão Obrigado, obrigado Só liguei pra dizer que te amo Ajuda aí, ôi, robô Já é tarde Quase madrugada Quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto com o meu Quero ouvir, vambora E ao dormir E ao dormir Sozinha estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Da impressão que irá sentir o meu calor Vá Vá Agora já que eu vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a minha faga E vendo a paz desse amor Batendo palma lá em cima Vá 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 Estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Da impressão que irá sentir O meu calor Meu calor Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha falha Vivendo a paz Nesse amor Obrigado Muito obrigado Obrigado de coração Vamos lá Vamos lá pra Goiânia Aê Si Noite de carro está rugindo Parecendo ferro Ruando baixo pela pista Caralhinha e Anduera Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito um céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz Na estrada Os pneus no chão O Verabai e o Verlândia Já deixei pra trás Em Tumiar Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já achei Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora Sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu A pena tanta correria Quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite Voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia Vamos! Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já achei Segura! Vamos! Vamos quebrar tudo! Esses olhos reluzentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora Sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu A pena tanta correria Quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite Voando sozinho Dentro desse carro Pela rodovia A mãozinha vem cima Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já achei Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já achei Obrigado Muito obrigado Tá bonita a festa Eu uso a moçada Com essa música que marcou Minha carreira E marcou a vida Da minha cidade aqui Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos ossos Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vai! Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm em vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm em vão São aves de verão Se tem que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Você por muito tempo Tive o tempo de ficar comigo Dizia que cowboy Só dava certo Nos Estados Unidos Jogava as minhas botas Na lama Fora as plantas Você quebrou Meu chapéu Com a tesoura Quantas você cortou Seu pai sempre dizia Que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia Apenas oito segundos Os tomos que na arena Devei O futuro que já me derrubou Mas em um doel mais Do dia Que você me deixou Pior famoso Agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nem um deles tem o valor De ver você me implorando, amor Aquele merda que eu era Que não podia Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Você por muito tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy Só dava certo Nos Estados Unidos Jogava as minhas botas A lama Esporas Quanta você quebrou Meu chapéu Com a tesoura Quantas você cortou Seu pai sempre dizia Que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia Apenas oito segundos Nos tomos que na renda levei O futuro que já me derrubou Mas em um doel mais Que o dia Em que você me deixou Pior famoso Agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nem um deles tem o valor De ver você De ver você me implorando Amor Valeu galera Aquele merda que eu era Tchau Que não podia Que não podia comigo Valeu galera Hoje você tem orgulho em dizer Que o dia foi seu marido Aquele merda que eu era Que não podia comigo Que o dia foi seu marido Aquele merda que eu era Ou seja, que eu era um você Que não podia ver você Que não podia ver você Aquele merda que eu era um 2020 Música Legenda por Sônia Ruberti